Boa noite. Demorou, mas saiu a sessão por parte do governo do estado pra que o coronel Valmari Costa pudesse assumir a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito de Mossoró. Este é o assunto e nosso entrevistado desta terça-feira. E mais, ministro dos transportes confirma agenda no RN e na pauta a BR trezentos e quatro. O cenário político está no ar. Boa noite pra você, minha amiga telespectadora. Boa noite pra você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do cenário político TCM ao vivo pra toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente já está à sua disposição. O assunto hoje é segurança pública. Tem também a programação aí de interdições da Rio Branco, corredor cultural ali no trecho que envolve o Mossoró, sal e luz, edição dois mil e vinte e três. Já tem um esquema de segurança preparado ali pra aquela festividade que vai se tornar tradicional aqui em Mossoró, uma festa gospel e você de casa pode participar, interagir conosco mandar o seu questionamento aqui pra o coronel Costa, novo secretário do município de Mossoró. Manda sua mensagem pelo Twitter, pelo WhatsApp nove oito oito zero dois oito nove sete nove e também no Instagram aqui no cenário político que é o arroba cenário político TCM. A gente traz também informações do governo do estado. Na verdade a governadora cumprindo a agenda de trabalho em Brasília, Fátima Bezerra se reuniu nesta terça com o ministro dos transportes Renan Filho, pra tratar de obras rodoviárias, construção das defensas da ponte Newton Navarro e da dragagem do rio Potengi em Natal. O ministro confirmou que vem ao Rio Grande do Norte no próximo dia onze de agosto. Nós vamos lá sobretudo fazer cinco coisas. A primeira delas é federalizar a BR-226 pra tirar essa BR da obrigatoriedade de manutenção do estado do Rio Grande do Norte pra que o DENIT assuma a sua manutenção. Isso vai melhorar pra todos que moram na região. Além disso, no dia vinte e oito o diretor-geral do DENIT vai fazer uma visita técnica às obras da reta Tabajara para no dia onze ou a gente estar pronto pra entregar ou eu anunciar presencialmente no Rio Grande do Norte a finalização da reta Tabajara, que é uma demanda de todo o estado e agora finalmente com o retorno do presidente Lula, presidente da república, nós vamos entregar essa obra. Vamos ainda é assinar a ordem de serviço para a elaboração da duplicação da BR-304. A governadora pediu, o presidente ouviu e nós vamos incluir essa obra no novo plano de investimentos do governo federal no novo parque. Então essa é uma obra muito importante. E vamos discutir também e soltar um aviso de licitação. Eu tô aqui com o diretor-geral do DENIT e com o diretor de transporte aquaviário, Eric Moura, porque nós vamos soltar o aviso de licitação para a construção das defensas da ponte da Ridinha. Isso é uma demanda da governadora. Me falou aqui uma coisa que é muito verdade. O presidente Lula fez a ponte e volta pra fazer as defensas. Fez a ponte na época com a então governadora Vilma de Faria e o presidente volta agora para fazer as defensas. Exatamente. Vamos tocar essa agenda e soltar nesse dia o aviso da licitação. Vamos também anunciar todas as ações de manutenção e de recuperação da malha, que aliás o governo federal ampliou muitos recursos, já tá fazendo, tem entregas para serem feitas também e por fim nós vamos iniciar a elaboração do projeto para a implantação da BR-104 para chegar até Macau. É um outro sonho do povo do Rio Grande do Norte, é uma agenda muito ampla, muito robusta, Fátima, espelha as necessidades do povo, as demandas que você faz em defesa do Rio Grande do Norte e certamente o compromisso do presidente Lula com o Estado. É isso, ministro. Sigamos até o dia 11 de agosto, se Deus quiser. Tá aí, o ministro dos transportes confirmando a agenda aqui no Estado do Rio Grande do Norte e assuntos aí da infraestrutura, da logística aqui do Rio Grande do Norte que precisam ser resolvidas. Lembrando que sobre a duplicação da BR-304 não é assinatura da ordem de serviço da obra, mas do projeto executivo. Então é uma tramitação que vai ser seguida, a inclusão no PPA, no orçamento, a busca por recursos. Então a gente espera que estas obras possam avançar aqui no Estado. No próximo bloco, a gente traz uma outra pauta da governadora em Brasília, que é sobre o aeroporto de Mossoró. Vamos iniciar a nossa entrevista desta terça-feira, coronel Valmari Costa, agora secretário de segurança pública aqui do município de Mossoró. A gente já havia conversado, senhor estava como comandante regional aqui no Oeste, agora já na secretaria, demorou a sessão, mas saiu. Foi o processo normal para a sessão de um servidor ali do Estado para, no caso, assumir uma secretaria municipal? Secretário, boa noite. Boa noite, Onúvio, boa noite, os telespectadores. Eu entendo que é um processo normal, é porque a polícia, ela tem vários setores, especialmente, que tramita esse processo dentro da polícia militar, precisa autorização de comandante, de tudo, precisa vir na DP, que é a diretoria de pessoal, então demora um pouco, é, tanto que o outro secretário, que também faz parte do Estado, mas foi mais rápida, o processo é mais curto, a polícia, ela tem mais, vamos dizer, o andamento é um pouquinho mais complicado, mas eu entendo o que foi dentro da normalidade e o importante é que a gente já foi nomeado e já começamos a trabalhar, mesmo antes dessa sessão, porque eu estava de férias da polícia militar, então eu já vim me ambientar aqui no, na prefeitura semana passada, conhecer ali aqueles, vamos dizer, os trâmites, tudo e hoje nós já estamos trabalhando desde o dia 15, é, cedido à prefeitura municipal de Mossoró. Qual a principal diferença que o senhor observou no trabalho de farda e no trabalho agora que o senhor está, é, é, de paletó, o que é que muda aí, é, de ser um policial militar para um secretário de executivo? Olha, muita coisa é bastante diferente, começa pelo vestido, né, então hoje quando eu botei aqui o paletó pra vir, é, pra essa entrevista, eu acostumado, vinte e nove anos, sempre trabalhando, é, na polícia militar, fardado e operacionalmente na rua, né, é, um pouco diferente, eu trabalho com militar, então, é, muito cedo a gente começa na atividade policial militar, militar, fardado, como eu falei, existe a hierarquia, existe a disciplina muito forte, não que na secretaria de segurança do município não tenha isso, mas as pessoas que trabalham lá são civis, a tropa é a guarda civil municipal e os agentes de trânsito municipal, mas eu quero dizer que fui muito bem recebido por todos, pela administração da secretaria e também pelos guardas civis municipais e agentes de trânsito, é uma secretaria bastante importante porque a gente pode até imaginar, é, segurança, segurança é importante, mobilidade urbana, bastante importante, é, trânsito urbano, bastante importante e a defesa civil, por exemplo, nós já vamos, é, agora num período de estiagem, né, então a gente tem que lidar com carro-pipa, é, com o homem do campo que precisa, é, de uma, de pipa d'água, tudo isso, é, e também no período chuvoso, onde havia uma possibilidade de inundação de algumas casas, é, da comunidade ribeirinha, então a defesa civil, ela já estava atuando e com certeza agora no período de estiagem a gente vai precisar, é, estar atento se as comunidades não vão precisar, é, de abastecimento com carro-pipa. Pra quem não conhece, quem é coronel Costa, Valmari Costa, que é natural de Caicó e agora está aqui em Mossoró? Um homem que nasceu na zona rural, simples, qualquer pessoa chega lá na secretaria e consegue falar com o coronel Costa, seja como coronel da polícia, seja como, é, secretário ou como cidadão, porque eu acho que o que a gente leva nessa vida é o bem que a gente faz, então eu já sou realizado, devido, é, ter nascido numa família pobre, ter conseguido estudar viajando em caminhão pau de arara, não era fácil o tempo que eu estudava, em escola pública o tempo todo, hoje eu sou coronel da polícia, graças a Deus consegui também terminar uma faculdade de direito, eu sou bacharel em direito, não sou advogado porque eu não quis nem fazer a OAB, pra não, vamos dizer assim, acho que já está bom a atividade policial, o período que eu passei trabalhando, então, mas que estamos sempre à disposição da população porque eu tenho o espírito público, quando você tem o espírito público, você pensa no cidadão. E a gente vai falar sobre as primeiras ações do secretário Coronel Costa no próximo bloco, não sai daí, já já a gente volta. De volta com o cenário político, nesta terça-feira estamos falando sobre segurança pública, com o coronel Valmere Costa, a pronúncia correta do nome é este, Valmere, se escreve Valmari, mas a pronúncia é Valmere Costa, que é agora responsável pela Secretaria Municipal de Segurança Pública do município de Mossoró. Mande já a sua pergunta através das nossas redes sociais que aparecem aqui no canto da tela. Tem o Twitter, tem o nosso WhatsApp e o Instagram pra você interagir conosco nesta terça-feira. Vamos voltar à agenda da governadora Fátima Bezerra em Brasília, porque em audiência nesta terça-feira na capital federal, nesta hoje, né, com o presidente da Infraero, Rogério Amado, que garantiu recursos da ordem de 16 milhões de reais para investimento no aeroporto de Ser Rosado, em Mossoró. Esse investimento vai ser principalmente na infraestrutura do aeroporto, como segurança, cerca, muro, iluminação e sinalização. Já começamos o dia muito bem aqui em Brasília, né? Primeira audiência, uma acolhida extraordinária por parte do presidente da Infraero, Rogério Amado, que aqui garantiu, né, os recursos para darmos início à primeira fase de investimentos para a infraestrutura do aeroporto de Mossoró, bem como também vamos ampliar a parceria do governo do Rio Grande do Norte e Infraero para desenvolver os outros aeroportos de controle do estado do Rio Grande do Norte com Caipó, entre outros. E tem uma notícia maravilhosa, né? Ou seja, a parceria do governo do Rio Grande do Norte com o Infraero se fortalecendo a começar, repito, pelos investimentos que serão feitos em Mossoró, seguindo depois para Caipó e com isso nós vamos avançar cada vez mais do ponto de vista de dotar o Rio Grande do Norte de uma infraestrutura aérea necessária para a promoção do desenvolvimento econômico social do nosso estado. Aí, governadora Fátima Bezerra falando sobre investimentos no aeroporto de Mossoró, a Infraero deve ter esse aporte financeiro e melhorar o aeroporto Mossoróense. Uma necessidade, né, até para que se possa aumentar a quantidade de voos, empresas, né, e até mesmo o transporte de cargas aqui para este aeroporto. Muito se fala sobre a construção de um outro equipamento aqui em Mossoró, mas até lá tem que se resolver com o aeroporto de Mossoró que não pode parar seus voos, precisa realmente ter essa manutenção, afinal de contas é um aeroporto que há muito tempo vem sofrendo com a falta de estrutura e sem avanços, né? Então, aí uma importante informação repassada aí pela chefe do executivo estadual e que a gente espera que possa vir o mais rápido possível, porque uma coisa é o anúncio, né? Uma coisa é o registro ali do recurso, né? Mas outra coisa é ver a melhoria efetiva, é ver acontecer ali o que é apontado, o que é sugerido. Então, que a Infraero possa, sim, ter toda a capacidade de investimento para melhorar a capacidade do aeroporto de Mossoró. Isso porque o povo de Mossoró e da região precisa, merece. Além disso, o governo do estado precisa também melhorar os campos de pouso, né, localizados em várias cidades do Rio Grande do Norte. Muitos deles já não podem mais receber aí qualquer aeronave. Então, isso é necessário também para o desenvolvimento de algumas regiões. Vamos voltar à nossa conversa aqui com o Coronel Costa, que assumiu recentemente a Secretaria Municipal de Segurança Pública aqui de Mossoró. Secretário, o senhor disse que ao visitar, ao passar esta semana, antes de tomar posse como secretário, né, que o senhor buscou saber informações da Secretaria. Qual a avaliação que o senhor faz hoje, além da Secretaria de Segurança? Olha, nós verificamos e vamos pôr em prática que, em primeiro lugar, vamos falar da Guarda Civil Municipal. Nós precisamos que a Guarda Civil Municipal, ela deu um apoio ao, vamos dizer, ao patrimônio público municipal. Vez por outra, a gente toma conhecimento de furtos, por exemplo, de lâmpadas, de uma coisa ou de outra. E, então, a Guarda Civil Municipal, ela precisa dar esse apoio, dar apoio à população em UPAs, em escolas. Hoje a gente tem problemas em escolas no Brasil inteiro, né? Então, nós temos as escolas municipais que a Guarda Civil Municipal, ela precisa dar esse apoio. Como eu falei anteriormente, nós, além de passarmos esse período chuvoso, agora nós vamos ter um período de seca. Então, é preciso que a Defesa Civil, que pertence à Segurança, à Secretaria de Segurança, ela também avalie, estude as necessidades, especialmente do homem do campo, que muitas vezes é desassistido pelo poder público, por ser distante, né? Então, a gente precisa. Então, é a avaliação. É estudar, fazer levantamento de tudo e estar atento, né? Para que a população, ela não sofra. A gente precisa dar esse apoio. Lógico e evidente que a gente vai sempre ouvir a gestão, ouvir a população, mas sempre com o objetivo, servir a comunidade. Não tem outra alternativa a não ser servir a comunidade. Existe um grande gargalo aqui em Mossoró, que é com relação ao trânsito, né? Algumas artérias de Mossoró, elas acabam, acabam em determinados períodos do dia, ali com maior fluxo de veículos. A Secretaria já pensa neste quesito? Já avalia mudanças? Sim, inclusive, até mesmo o Ministério Público, ele fez uma recomendação, né? Para que o trânsito estadual, ele não atuasse mais dentro das cidades, né? No Rio Grande do Norte inteiro. Então, isso é uma recomendação e antes o trânsito estadual, ele tinha a competência de acidentes com vítima, né? Era atendido pelo trânsito estadual. Agora vai ser uma responsabilidade nossa e foi, assim, um fato momentâneo. Eu fui informado na quinta-feira pelo Major Hermeson e no domingo o trânsito estadual, ele já parou de, vamos dizer, trabalhar aqui. Então, a gente rapidamente já estava, comunicamos a gestão, então é preciso adquirir guincho, é preciso adquirir pátio, tudo isso. Então, a gestão rapidamente, ela já está providenciando para que a gente comece a iniciar um processo emergencial para a contratação de guincho e de, vamos dizer, pátio e paralelo já uma licitação, porque é, vamos dizer, o meio correto, né? Para que a gente possa permanecer o tempo necessário com esse trabalho feito, né? Também o Código de Trânsito, ele estendeu as competências do trânsito municipal para fazer alcoolimia. Tudo isso vai ser um, vamos dizer, de nossa responsabilidade e isso é o ônibus andando e a gente seguindo. Então, eu cheguei, houveram essas mudanças todas e a gente está exatamente qualificando o pessoal e, com certeza, a nossa busca é de melhoramento do trânsito urbano aqui da cidade de Mossoró para facilitar a vida das pessoas. Então, precisamos desse estudo, nós temos pessoas competentes, como Luiz Corrêa, que é um cara que está toda hora ali no trânsito, como o subtenente Jair, que nos ajuda, o subtenente Gama, que agora também assumiu lá a pasta referente ao trânsito e a gente, juntos, através de estudos, vamos melhorar o trânsito municipal aqui da cidade de Mossoró. Os agentes já estão passando por qualificação? Porque, como o senhor disse, vai atuar para ali a perícia de acidentes também e a questão da realização de testes com etilômetros, enfim, e precisa de pessoal para isso também, né? É, com certeza, os agentes, eles já estão, nós já estamos começando a qualificar. Eu já pedi o apoio do Major Hermeson, que era quem trabalhava com essa, vamos dizer, com esse tipo de ocorrência, né? Então, já houveram de imediato algumas aulas lá para o efetivo, né? Nós também, e vamos ter outras próximas, eu falei hoje com ele novamente, então nós vamos qualificar o pessoal, nós temos a condição de ter algumas aulas online, o nosso boletim, o nosso formulário de ocorrência é um pouquinho diferente do trânsito estadual, porque aqui ainda é no papel do município, já é através do celular, de tablet, né? Mas nós já conseguimos, através de Brasília, né? Autorização para atuar, tudo muito rápido, para que a gente possa não deixar a população na mão. Então, é uma prova, assim, que, uma prova de fogo, é assumindo, né? Assumindo o trânsito, o efetivo de trânsito, assumindo essa nova missão, mas não podendo deixar a população de ser atendida das suas demandas. Secretário, já teve alguma reunião, já teve alguma avaliação sobre o transporte público coletivo aqui de Mossoró? Nós já tivemos, né? Nós já convocamos o senhor que é responsável pelo transporte público aqui de Mossoró, então já falamos agora rapidamente, mas assim, dizendo que já houve um avanço, né? Nessa gestão, onde quando a gestão começou, ela tinha apenas três linhas, hoje nós atuamos com doze linhas aqui, o prefeito Alisson, por algum tempo, substituou, né? Esse transporte público com um valor financeiro, né? Nós ainda conseguimos pagar, através da Prefeitura Municipal, o transporte dos alunos, né? Dos alunos que têm a gratuidade do transporte público, então a Prefeitura Municipal, ela arca com esse compromisso, né? E aí a gente precisa avançar. Lógico e evidente que a população também precisa aderir a esse transporte, né? Porque eu recebi algumas informações que não é muito, assim, não há uma adesão muito grande. Às vezes vai pouca gente, das poucas pessoas que vão, a maioria são gratuitas, aí dificulta o transporte. Então, para que também o transporte público possa funcionar de melhor qualidade, é preciso que a população também possa aderir, não é? Ao transporte público, não é? Para que possa funcionar de maneira acontento. A questão de reivindicações dos servidores, existem cobranças por parte dos guardas municipais, dos agentes de trânsito, dos que atuam na Secretaria, sobre melhorias salariais, questões que envolvem aí também o pagamento de abônus, né? Relacionados à segurança do município de Mossoró e até mesmo a realização de concurso público. O senhor está chegando agora, está pegando muita coisa ao mesmo tempo, mas já tem algo sobre o servidor da Secretaria? Olha, nós já recebemos algumas demandas de alguns servidores, eu não consegui falar com todos, mas o pessoal da administração e muitos deles são ou guarda civil municipal ou agente de trânsito, então trouxeram algumas demandas. Nós já vamos ter uma reunião com o prefeito Alisson, o secretário com o prefeito Alisson, a primeira reunião, então eu assumi realmente de fato e de direito ontem, né? Amanhã nós já vamos ter reuniões, vamos levar algumas demandas que é importante, não é? Então, com certeza o servidor, ele vai sempre querer o melhor para ele lutar pelos seus direitos e lutar por melhoria de trabalho. A gente vai estar ali entre o servidor e a gestão, intermediando ali, levando alguns assuntos, trazendo alguns assuntos. O importante é que a gente ouça, né? Então, eu como secretário da pasta, eu preciso ouvir e nós já começamos a ouvir as, vamos dizer, as sessões que trabalham lá com a gente. Depois, nós vamos ouvir a própria tropa. Eu sempre trabalhei com tropa, adoro tropa e vou ouvir a tropa, os anseios que a tropa tem, as necessidades para que a gente possa, junto à gestão, conseguir melhorar. Agora, a gente também pede a compreensão que não se resolve um problema que, às vezes, ele vem de muito tempo, de uma hora para outra. Alguns problemas nós vamos resolver de imediato. Alguns problemas nós vamos resolver de médio prazo e alguns problemas de longo prazo, para que a gente possa garantir o direito do funcionário, o direito seja garantido. Em contrapartida, que esse funcionário, ele também trabalhe mais tranquilo, mais satisfeito, para que a gente possa garantir um serviço de qualidade ao cidadão. Isso reflete exatamente no atendimento ao cidadão. A gente vai fazer mais um intervalo e, no próximo bloco, a gente já vai mostrar aqui como é que vai ser as interdições da Lei da Rio Branco para o Mossoró Sauruz. A gente volta já já. De volta com o cenário político, nesta terça-feira, estamos entrevistando o Coronel Costa, que é o secretário municipal de segurança pública aqui de Mossoró. Assumiu, nesta semana já, oficialmente, a secretaria, já está conversando conosco aí sobre o planejamento aqui para o município. Você, de casa, participa, manda sua mensagem aí para as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui os contatos no canto da tela. Vamos de informação. Estão abertas as inscrições para pessoas com deficiência terem acesso gratuito ao fronte da inclusão para os shows do Mossoró Sal e Luz 2023. O evento acontece nesta semana. A segunda edição do Mossoró Sal e Luz já tem data marcada. Começa nesta quinta-feira. O evento reunirá personalidades da música gospel na Estação das Artes Eliseu Ventania. E um dos espaços criados durante o MCJ está mantido para o Sal e Luz, o fronte da inclusão. Inclusive, aumentando o número de participantes do fronte para realmente trazer uma dignidade de acesso e, principalmente, permanência para as pessoas com deficiência estarem também participando e destrutando dos festejos e todas as atividades que a prefeitura está criando. O fronte da inclusão é um espaço que fica próximo ao palco. E a cada noite do Sal e Luz serão disponibilizados 80 acessos, 40 para PCDs e 40 para acompanhantes. É uma forma de garantir acessibilidade a essas pessoas. Vão lá no site da prefeitura, tem a matéria. Na matéria vai constar o link. Você clica no link, é facinho. Você vai preencher lá, dizer quem é o seu acompanhante, qual o seu nome, qual a sua deficiência. E a gente vai estar aqui com a equipe na frente do palco. A entrada vai ser na lateral pela Rio Branco, do lado dos apartamentos ali, daqueles prédios que tem. Então, a pessoa vai chegar ali na lateral, já vai descer na rampa. Lembrando que a Estação das Artes tem esse piso intertravado. A Estação das Artes agora tem rampas de acesso. Então, a acessibilidade está garantida todos os dias. E isso aí vai garantir também que as pessoas possam participar para chegar no fronte. Lembrando que o fronte é um espaço a mais. Não é um espaço que foi criado para a gente separar as pessoas com deficiência das outras pessoas. É um espaço a mais. A pessoa com deficiência que desejar, por exemplo, estar no espaço que vai ser montado aqui para as crianças, ela vai poder ir lá, ela vai poder ir onde a sua família está. A gente só garante que essas pessoas que têm uma mobilidade reduzida, que é cadeirante, que é surdo, que é dao, qualquer que seja a deficiência, elas possam estar inseridas. Os shows musicais estreiam na próxima quinta-feira, com Jefferson e Suelen e a cantora Aline Barros. Na sexta-feira, os louvores seguem com Leandro Borges e Sara Farias. No sábado, Cícero Oliveira, banda Sonho e Louvor e Isadora Pompeu. A expectativa é que o fronte da inclusão seja mantido para outros eventos, como a Feira do Bode, em agosto. Nossa perspectiva é justamente isso, da continuidade e que ele, de fato, esteja já mantendo, já pensado, quando for criar um evento, ele já está presente. Na Feira do Bode, já se reunimos com a Organização Secretaria de Agricultura para ter espaços de inclusão, para que as pessoas com deficiência também tenham esse suporte, espaços, não somente restritos esses espaços, mas que, a partir dele, seja começado, de fato, e trazer essa discussão da inclusão como é importante estar inserido. Então, na Feira do Bode também vai ter espaços de promoção de inclusão, de respeito e dignidade para a pessoa com deficiência. E o nosso entrevistado de hoje, o secretário Coronel Costa, vai falar sobre a segurança do Mossoró Sal e Luz. Antes, deixa eu só mandar um abraço aqui para o João da UPA do BH e seu Aldo Ferreira acompanhando aqui o nosso programa. Já já trago as participações, você que está nos assistindo. Vamos colocar na tela aí, porque já tem uma cartela sobre onde vai ficar bloqueado, onde vai ter ali as intervenções no trânsito. Secretário, então, esses bloqueios começam a partir de que horas e quais setores aí para a gente compreender? Vamos voltar a essa imagem aí. Nós vamos começar a partir das 16 horas. Eu ainda não estou bem ambientado aí com essa... É por isso que era importante aquela outra tela, né? Para que a gente pudesse ver aquela outra tela, né? Onde é a Rio Branco com Augusto Severo. Nós vamos ter interdição, né? Alberto Maranhão com Augusto Severo. A Rio Branco com a rua João Marcelino. Rio Branco com a rua José Otávio. Rio Branco com a rua do Odéssimo Rosado. Rio Branco com a rua Roderique... Eu não estou... Grandal. Roderique Grandal. Né? E a Rio Branco com a rua... Meirei Sá. Meirei Sá, né? Então, são essas as interdições que vão acontecer sábado, né? Aliás, quinta-feira. Começa quinta-feira até sábado. A partir de quinta, né? Vai ter essas interdições, irão ter essas interdições, não é? Para que facilite, não é? E as pessoas possam vir com segurança. Então, a partir das 16 horas, o trânsito municipal, ele já está atuando ali, não é? Nós vamos trabalhar também com a Guarda Civil Municipal, patrulhas da guarda, viaturas da guarda, a polícia militar. Então, nós já fizemos um contato com o Major Henrique e o Tenente-Coronel Andrelino, onde nós teremos também policiais militares trabalhando no evento, para que possa garantir a segurança, que as pessoas tenham segurança. Até porque nós trabalhamos agora numa festa profana, grande, como é o Mossoró Cidade Junina, e tínhamos uma obrigação de garantir a segurança e de prestar uma segurança de qualidade, o que houve. Então, nós temos também essa obrigação, quando uma festa religiosa, como é essa que vai acontecer aqui no município de Mossoró, a gente dá o apoio, e também na festa de Santa Luzia, quando for em dezembro, a gente possa também dar um apoio do tamanho que é dado aos outros eventos. Então, quer dizer que, a partir de quinta-feira, tem um esquema especial aí, montado pela Secretaria, tanto com relação ao trânsito, quanto da segurança ali, ostensiva. Então, quem for para participar da festa vai ter ali toda uma operação de segurança. Vai ter uma operação de segurança, as pessoas envolvidas, então é exatamente a Guarda Civil Municipal, patrulhas internas lá no local, viaturas ao redor e motos, inclusive, nós vamos ter. a Guarda Civil Municipal fazendo o fechamento, tanto com o fechamento com cavaletes, mas também com o pessoal vai estar lá apoiando, orientando. E vamos ter lá no local, que agora eu não me recordo bem, o local onde os ônibus vão parar para o pessoal descer, e logo em seguida eles vão ali para o próximo, aquele estacionário próximo ao Pediciar Linde. Mas, com certeza, no dia, vai ter os agentes de trânsito orientando aonde o pessoal parar para descer, né? E depois eles vão, os ônibus vão ser conduzidos ali para o próximo do ginásio Pediciar Linde. Lembrando que, mesmo sendo uma festa religiosa, tem muito bandido que vai para se aproveitar ali da multidão, porque vai vir gente, vai vir caravana de várias cidades aqui da região. Então, quem for, precisa tomar algumas medidas de segurança, né, secretário? Olha, especialmente a gente pede o cuidado das pessoas com o celular. Embora seja uma festa religiosa, mas, com certeza, irão pessoas mal intencionadas que vão lá para exatamente furtar o celular. As patrulhas da Polícia Militar, as patrulhas da Guarda Civil Municipal, o trânsito municipal, vão estar lá atentos, né? Caso alguém perceba qualquer movimento estranho desses indivíduos, é informar a uma guarnição da Polícia Militar. Vai facilitar isso porque o cidadão, ele não está... É diferente de uma festa profana, onde as pessoas estão bebendo e não percebem muito bem. Então, o cidadão que está lá, ele vai perceber e logo ele vai chamar uma viatura da polícia ou uma patrulha da polícia e dizer que esses indivíduos, eles estão tentando furtar ou furtar um celular para que a gente tome uma providência. Qual a providência? Prender e conduzir para a delegacia para que sejam feitos os procedimentos legais. Temos aqui a participação do Raimundo Nonato, cinquentinha. Ele manda mensagem aqui para a gente questionando o seguinte. Por que um coronel bem conceituado na Polícia Militar, que exerceu um excelente trabalho no combate à criminalidade, desfalca agora a Polícia Militar para servir como secretário? Qual é a explicação? Olha, eu na Secretaria de Segurança Pública do município, eu também vou trabalhar com segurança pública, né? Embora eu tenha um conceito na Polícia Militar, minha vida todinha foi na Polícia Militar, mas nós temos, só para ter uma ideia, são 282 guardas civis municipais. Nós temos 79 agentes de trânsito aqui no município. Então, é um efetivo grande. O coronel, que tem um conceito na Polícia Militar, vai trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, tem muito mais facilidade de conseguir esse trabalho. Também com outras instituições como Polícia Civil, Polícia Penal, tudo isso nós vamos articular ações conjuntas e, quando começar a andar a parte operacional, nós vamos chamar essas instituições para fazer trabalho conjunto, né? Num trabalho articulado, eu tenho certeza que vai ser muito mais positivo o nosso comando na Secretaria de Segurança Pública do que mesmo até só na Polícia Militar, porque lá eu só tinha mais a Polícia Militar, era articulado pelos outros. Agora não, agora a gente vai ter o poder de articulação para dar mais segurança ao município de Mossoró. Temos aqui a participação do Niel do Sumaré, que manda os parabéns aqui pelo secretário. Ele diz que é militar da reserva e o coronel tem serviço prestado à sociedade. Quem também manda mensagem aqui para a gente, a mensagem é da Eliane. Eliane mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, quanto ao trânsito é necessário rever quanto à multa. Se é para educar, nunca vi, guarda orientando. E quando multa, a gente só sabe quando chega na residência. Ontem fui multada em um local que não tinha nem placa, informando sobre, bati fotos no local, fui dez vezes e nunca tive resposta. Assim como várias pessoas que querem recorrer. Como é que isso é questão de multa para recorrer? Como é que é o procedimento, secretário? Olha, caso você se sinta que foi, vamos dizer assim, que não foi justa a multa, que realmente ela faz que diz aí que não tinha placa, se realmente provar que foi feita a notificação de maneira errada, ela procura lá o setor de, vamos dizer, de recurso, e apresenta inclusive esse recurso, caso seja aceito pela comissão, não é uma pessoa só que julga, mas é uma comissão, caso seja aceito, com certeza a gente vai rever a multa, até porque o cidadão não pode ser prejudicado. E a gente também não pode virar nunca uma indústria da multa. A multa é educativa, ela não pode ser, embora não deixe de ser uma pena no bolso, como se fala, mas normalmente, e é comum as pessoas às vezes desrespeitar o trânsito, prejudicando inclusive outras pessoas e depois dizer que não sei se é o caso dela, eu não estou dizendo exatamente que é o caso dela, mas é comum isso aí acontecer, as pessoas praticarem fração e até crime de trânsito, e depois querer justificar o que nos justifica. E muitas vezes a penalidade são multas e até coisas mais graves, como condução à delegacia por embriaguez ao volante, e a gente espera que a população também se eduque, para que possa fluir bem o trânsito. Nós temos também a pergunta aqui da Lúcia, que questiona se o coronel pretende entrar na vida pública como candidato, aqui em Mossoró ou na sua cidade natal? Não, aqui em Mossoró é pouco provável, a gente não pode dizer assim imediatamente que nunca dessa água eu não beberei, mas eu creio que é muito pouco provável que aconteça isso aqui em Mossoró. Agora, na minha cidade, a minha família, ela tem uma tradição política, eu sou natural de Caicó, eu sou da família Costa lá de Caicó, só que tradicionalmente é uma família política, tem 50 anos de vida pública a minha família. Então, eu posso dizer assim que é possível, a chance seria bem maior, mas também não é uma certeza, até porque a família, filhos, esposa, mãe, que eu ainda tenho minha mãe viva, eles não são muito afeitos para que a gente entre na política. acha que a atividade policial que eu fiz um trabalho a vida toda e tem um reconhecimento bastante produtivo, talvez se eu entrasse na política eu não fosse tão aceito quanto na polícia. Então, a gente ainda vai analisar, talvez essa secretaria me dê exatamente o termômetro para saber se realmente é o que eu quero ou não, e seja o fio da navalha para que a gente possa decidir. Secretário de Segurança de Mossoró, Coronel Valmere Costa, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui nessa sua primeira semana de serviço aqui em Mossoró, seja sempre bem-vindo. Eu só tenho a agradecer, quando eu quero que Deus me dê sabedoria, é importantíssima sabedoria, cabeça no lugar, para que a gente possa fazer um grande trabalho. Eu disse a todos que eu conversei durante essa semana, eu passei conversando a semana passada e essa semana com quem trabalha. Eu quero, se eu deixar a secretaria do tamanho que ela está, eu vou sair daqui um dia quando for necessário, frustrado. Então, eu quero deixar ela muito maior. Para isso, eu preciso do esforço de cada um que trabalha na secretaria e do entendimento da população. Afinal de contas, a secretaria existe, o poder público existe para trabalhar em benefício da população. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho